Peita nós porra, peita caralho, essa é a criminalidade da roça porra Esses são os faixa preta do 5-7 porra, é os faixa porra Só os faixa presente ai caralho Nós tamo lá tudo dominando, mil maravilhas Favela da Rocinha, morrão do Vidigal Morador da vontade, morador gostou, morador aprovou É tudo dois e não tem jeito né? Então vai, Kika, senta, desce rebolando Agora na Rocinha, é balite comando o quê? Kika, senta, desce rebolando Aqui no Vidigal, agora é balite comando Então levanta os fuzis, não tô de gazinha Oi tá tudo dois, Vidig e Rosinha Acabou o caô, é o ponte voltou Trazendo a paz, morador gostou, ai Kika, senta, desce rebolando É o quê parceiro, canta ai bem alto que eu quero ouvir Kika, senta, desce rebolando Agora na Rocinha, é balite comando Aqui no Vidigal é o quê? Balite comando Mas na Rocinha, é balite comando Eita Rocha, peita Essa é a criminalidade da Rocinha O que é na nossa topa É só moleque dom de dedo Mas toque em a cama Os alemão tem medo O que é na nossa topa É só moleque dom de dedo Olha como é que o foco tá Nós tamo lá, tudo dominando Mil maravilhas Favela da Rocinha, morrão do Vintigal Morador da vontade Morador gostou, morador aprovou É tudo dois e não tem jeito, né? Então vai, Kika, senta, desce rebolando Agora na Rocinha é baile de comando Kika, senta, desce rebolando Aqui no Vintigal agora é baile de comando Então levanta os fuzis Não tô de grazinha Coitado do dois, Vintigalzinha Acabou o caô, é, o bonde voltou Trazendo a paz, morador gostou Kika, senta, desce rebolando É o que, parceiro? Canta aí bem alto que eu quero ouvir Kika, senta, desce rebolando Agora na Rocinha é baile de comando Aqui no Vintigal agora é baile de comando Só te faça, só te faça presente aí caralho Os alemão tem medo O que é na nossa tropa? É só moleque bom de dedo Mas na minha cama Os alemão tem medo O que é na nossa tropa? É só moleque bom de dedo Pensa no seguinte caralho Pentão de 40 Sai na rajada e sai um poron Tropa do RG Vai te deixar mal na foto, viado!